É, e nós vamos falar sobre as pautas do governo em tramitação no Congresso. Eu converso com o Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM, fundador do MBL, e Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL. Boa noite aos dois. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada à presença dos dois. Nós vamos falar das pautas que estão lá, o grande destaque que nós temos na agenda do governo, mas antes eu queria falar sobre um tema relevante de hoje, que foi a fala do presidente Bolsonaro, Bolsonaro falando que já não seria a hora de ter um ministro no Supremo, crente, evangélico, ele disse que o Estado é laico, mas ele não é. Eu queria saber a opinião dos dois em relação a isso, já teve uma repercussão negativa na Justiça, ministro se manifestando em relação a isso, e ele se referia ao fato de o Supremo estar legislando. Como é que você viu isso, Kim? Eu acho que existe um erro de crítica, que ele não deve criticar o mérito da decisão do Supremo. Sendo homofobia, não sendo homofobia, não interessa. O que realmente interessa é que o Supremo efetivamente não pode legislar, ainda mais sob matéria penal, que tem um tratamento específico na nossa Constituição, deve ser votado pelo plenário da Câmara, não pode nem passar diretamente pelas comissões, justamente porque é a última expressão de poder do Estado. Ele pode retirar a sua liberdade, no caso, é a última rácio, é o último ramo do direito, que é quando nenhum outro funcionou, você utiliza o direito penal, e o Supremo legislar sobre esse assunto é muito grave. Acho que é válido que o presidente critique a maneira como foi feito, mas não o mérito. E em relação à religião do ministro do Supremo, não vejo problema em se ter um ministro evangélico, ou se ter um ministro cristão, ou o que quer que seja, mas acho que o principal critério deve ser a competência do ministro, e não a religião. Ivana Leite? Olha, eu acho que a primeira questão é o seguinte, quando a Câmara se omite, então, o Supremo pode, sim, se definir, e tem feito isso, porque lá na Câmara existe uma enorme resistência a debater determinadas questões. Por exemplo, a defesa das minorias, nós estamos vendo aí o feminicídio, nós estamos vendo aí os crimes contra a população LGBT, etc., e lá não se discute, porque tem uma bancada evangélica enorme, então ela faz muita pressão. Então, eu sou favorável, sim, que nesse caso o Supremo decide, não sempre, mas nesse caso, sim. Agora, ele falar que precisa de um ministro evangélico, pode ser evangélico, mas ele tem que lembrar que o Estado é laico. O Estado brasileiro é laico, ele precisa entender essas questões. Ele estava falando para o público, ele tem um discurso para cada público. Em segundo lugar, acho que o Moro deve ter ficado meio triste, porque é a segunda promessa que ele faz de ministro para o STF, que eu acho que não é uma boa você adiantar determinadas questões, porque quem define em última instância quem vai ser o ministro do STF, quem indica é o presidente, mas quem define em última instância é o Senado da República. Então, é lógico que isso cria uma celeuma muito grande, mas mais para agradar um determinado público. Ele foi aplaudido, porque o público queria ouvir aquilo. Então, eu acho que, primeira questão, o Estado brasileiro é laico. Não importa que ele seja evangélico ou não, para nós não tem problema. Mas quando ele for julgar, ele não vai julgar com a convicção religiosa dele, vai julgar de acordo com a Constituição da República. Quem? Se me permite fazer um comentário, deputado Ivan, acho que o ministro Sérgio Moro pode ficar tranquilo, porque o presidente Bolsonaro vai fazer duas indicações ao Supremo, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mela. Mas pode ter outro público daqui a pouco, Tem vaga para ambos. Mas ele pode querer também um militar daqui a pouco. Eu só vejo com certo temor este argumento de que foi um argumento utilizado por alguns ministros do Supremo, especificamente nos votos do relator, ministro Celso de Mela e do ministro Gilmar Mendes, que foi utilizado agora pelo deputado Ivan, que é especificamente nesse caso, excepcionalmente nesse caso, defendo que o Supremo tome a decisão no lugar do Congresso Nacional. Eu acho que se torna cada vez mais recorrente esse argumento do Supremo de que trata-se de um caso excepcional. Foi assim com o afastamento do Renan Calheiros, foi assim na questão, tem sido assim em julgamentos envolvendo aborto, envolvendo a questão de drogas, envolvendo o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é sempre um caso excepcional. E eu acho que esse excesso de excepcionalidade, esse argumento faz com que se torne cada vez mais comum que o Supremo Tribunal Federal usurpe a competência do Legislativo. O que foi julgado foi um mandado de junção e uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O que o mandado de junção prevê é que o Supremo defina uma legislação caso haja uma previsão constitucional de que determinado direito deve ser regulamentado por lei complementar. Não existe nenhuma previsão na Constituição de que crimes relacionados à homofobia devem ser tratados via lei complementar. Ou seja, inegavelmente, o Supremo extrapolou sua competência. A lei que trata do mandado de junção que especifica o seu procedimento e a competência do Supremo para julgá-lo não prevê em nenhum caso que haja extensão de tipo penal com base em princípio constitucional. Isso não existe. Agora, como é que se poderia resolver essa situação de o Congresso demorar demais para discutir determinadas matérias? Eu gostaria de lembrar, inclusive, que o presidente Bolsonaro tem reclamado da demora. Nós tivemos as manifestações na rua de apoio às reformas, criticando em boa parte o Congresso também e cobrando uma maior agilidade. E nós tivemos divergências até nas duas casas, o Senado reclamando que as MPs foram votadas todas de uma vez e chegam no Senado sem muito tempo de o Senado discutir. Então, há um problema lá no Congresso também em relação à tramitação. Eu não estou colocando só nessa questão da reforma da Previdência, que é uma pauta relevante, que exige muita discussão, mas no geral. Primeiro, eu queria colocar o seguinte, como o Bolsonaro gosta de falar para qualquer público, para agradar qualquer público, ele daqui a pouco vai falar que ele quer nomear o ministro do Supremo também um militar ou qualquer outra figura, porque ele queria ampliar o Supremo para 20 membros. Então, ele queria dominar a situação. Então, já tem um problema grave. Segunda questão, eu acho que a gente tem que ser sensível ao que acontece na sociedade brasileira. Então, eu sou um congressista de 20 anos de parlamento. Então, eu conheço o parlamento, ele se dedica rapidamente a determinadas questões quando se trata de discutir os interesses do capital financeiro, por exemplo, ou do agronegócio. Você tem uma bancada de 200 deputados lá da bancada ruralista. Isso tudo é muito rápido. Quando você vai tratar de questões que interessam a minorias no Congresso Nacional, ou que interessam aos excluídos, não grupos organizados, não grupos que têm um lobby poderoso no Congresso Nacional, então, isso vai sendo encostado de lado. Por outro lado, eu acho que o Supremo, ele pode decidir determinadas questões, não todas. Por exemplo, a questão do Eduardo Cunha, foi citada pelo deputado Kim, e eu quero lembrar aqui, o pessoal foi quem entrou no Supremo Tribunal Federal, e entrou na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, foi o único partido que entrou no Conselho de Ética contra o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha liderou o processo de impeachment. Como é que pode, no dia seguinte ele perdeu o mandato, foi para a cadeia, hoje ele está sendo transferido para o Rio de Janeiro, ele é notícia hoje. Então, o Supremo agiu, naquele caso, porque o Eduardo Cunha era um escárnio, e ele tinha uma maioria comprada de 280 deputados. Então, às vezes, se coloca esta questão também. Agora, quem colocou nessa questão da pauta do Congresso e a posição do governo, e aí eu queria puxar da situação do seu partido, que o Rodrigo Maia foi um dos alvos das manifestações, se cobrando dele uma participação maior em relação à reforma. Então, como é que fica a posição do Congresso em relação a isso? Tem atraso deliberado, tem má vontade ou vontade de se atrasar a tramitação na pauta? Olha, acho que o primeiro ponto para levantar de uma fala anterior do deputado Ivo Valente, em relação ao Eduardo Cunha, o próprio Congresso Nacional, a própria Câmara dos Deputados, tomou uma decisão em relação a isso e caçou o mandato do deputado Eduardo Cunha. Não havia necessidade de ter a ação do Supremo Tribunal Federal, ainda mais rasgando a Constituição, porque pode ser, aconteceu à época, em relação ao deputado culpado, que é o deputado Eduardo Cunha. Agora, amanhã pode acontecer com um deputado inocente sob o mesmo pretexto da excepcionalidade. Então, acho que seguir o devido processo legal é muito importante, ainda mais quando se trata da harmonia entre os poderes. Então, a própria Câmara dos Deputados, se houvesse essa dita maioria de 280 parlamentares apoiando o Eduardo Cunha, não teria sido caçado. Então, foi caçado, a Câmara atuou como deveria atuar. E aí Obrigado.